O mercado pet brasileiro é um dos maiores do mundo, perdendo apenas nos Estados Unidos. Estamos com em torno de 140 milhões de pets, entre eles cães, gatos e animais de companhia e outros animais de companhia. Com um potencial socioeconômico extraordinário no aspecto da socialização e da saúde única com relação a esses pets. De qualquer forma, a Novo Oeste criou o curso de Clínica Médica e Cirúrgica em Pequenos Animais com a finalidade de capacitar e orientar melhor esses médicos veterinários recém-formados ou em formação ou que já estejam formados no desenvolvimento das suas qualificações para esse mercado. Desde anestesiologia, oftalma, dermato, com professores extremamente capacitados, tanto da nossa região, região centro-oeste, quanto das diversas regiões do país. São doutores, são mestres, clínicos, como eu e como você. Com a necessidade de conhecimento, com a necessidade de crescer mais, com a necessidade de responder a esse mercado, a esse potencial, esse potencial de desenvolvimento que todos temos e que buscamos na medicina veterinária. Além de toda essa equipe de professores e mestres, doutores, vamos contar com uma equipe toda de apoio, facilitando as visitas técnicas, facilitando as nossas aulas práticas em clínicas de renome e com um vasto material de qualificação, instrumentalização, juntado à efetivação de conhecimento. Assim, venha fazer parte conosco nessa busca de conhecimento, nesse crescimento profissional, nesse desenvolvimento e qualificação do ser profissional. O Brasil tem aproximadamente 212 milhões de bovinos, Desses, pelo menos 20 milhões estão localizados no estado de Mato Grosso do Sul. Esse cenário, associado às condições climáticas favoráveis, permite aumentarmos a capacidade produtiva e reprodutiva do rebanho. Compreende aulas teóricas e práticas e abrange temas como manejo de pastagens, formulação de ração, ultrassonografia aplicada à produção e reprodução de bovinos, gestão de pessoas e também conta ainda com visitas técnicas a propriedades que são consideradas vitrines tecnológicas do estado. O diferencial da nossa pós-graduação é que foram selecionados profissionais que atuam diretamente no mercado de trabalho, diretamente no campo e principalmente na região do Pantanal, que é uma região peculiar do nosso estado, com características diferentes quando considerados a região do Cerrado ou as demais regiões do país. Então são profissionais que, além do meio científico, do meio acadêmico, eles também trabalham no campo e conhecem todo o diferencial, todas as dificuldades do campo. As nossas visitas técnicas, elas serão realizadas em propriedades que são consideradas modelo ou vitrine tecnológicas no estado ou no Brasil, por serem propriedades que se destacam por seus índices produtivos e reprodutivos e pela aplicabilidade tecnológica que essas propriedades possuem. Eu convido vocês a fazerem parte dessa pós-graduação e ampliar os seus conhecimentos e com certeza isso vai ser um diferencial na carreira profissional de todos vocês. O Brasil é o quarto maior exportador e produtor de carne suína do mundo e o Mato Grosso do Sul tem se firmado cada vez mais como um grande exportador de carne de suínos. Temos a perspectiva de praticamente dobrar o plantel de suínos no nosso estado para o próximo ano. Isso fez com que nós investíssemos num curso preparatório para os profissionais que atuam na área de produção de suínos. Temos no nosso curso disciplinas que tratarão da questão da sustentabilidade na produção suínícola. Tratamentos de fluentes, abordaremos a questão genética, a questão de reprodução, nutrição, instalações, manejo em geral e tudo aquilo que possa nos dar informação e condições de atuar e atender a grande demanda que surgirá no mercado de trabalho nessa importante área da economia do nosso estado, do nosso país e do mundo. Virão compor conosco, na nossa equipe, os melhores profissionais atuantes no mercado, na academia e na pesquisa do Mato Grosso do Sul e do Brasil, com aulas práticas, trazendo uma ação efetiva no sentido de o aluno que sair do nosso curso terá condições de atuar diretamente no mercado de trabalho, atendendo essa grande demanda que estamos por vir aí no nosso país e no nosso Mato Grosso do Sul. Convido a todos os profissionais ligados à área da produção de suínos a vir participar, se inscrever e fazer conosco o nosso curso de produção de suínos. Olá, sou Vanessa Couto, coordenadora do curso de pós-graduação em clínica avançada de equinos e você que trabalha ou pretende trabalhar na área de clínica de equinos, precisa estar preparado para o mercado de trabalho que exige profissionais cada vez mais qualificados. E com o nosso curso de pós-graduação, você terá a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e conhecer novas áreas de atuação na área de clínica. E nosso diferencial serão as práticas que vão ser realizadas em diferentes locais da região de Campo Grande. E contaremos com professores do Porto Docente, profissionais extremamente renomados e experientes na área de clínica de equinos, tanto do estado do Mato Grosso do Sul, quanto em outras regiões do Brasil, atuante na área de clínica de equinos. E você que pretende se destacar no mercado de trabalho, fica aqui o nosso convite para realizar o curso de pós-graduação em clínica avançada de equinos. Legenda Adriana Zanotto